Pisante bacana, Pichain Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou Eu não amarelo Sou da Beth Stein, moleque Eu trago uma gangue inteira pra cá Vou te cobrir de tanta pancada que vai dormir de muleta Sabe o que mais vou fazer?